Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Onde vai ser só que a doida vai, chama! Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Bora, LG, Produções de Vermelha, Caraúba, Associação e Buritirama, Bahia! Esse é Marau, vai! Cuida do piseiro, macho, vai! Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Bora, próximo, meus teclados, Gustavo, na guitarra! Chegou o fim de semana, toca meu piseiro aí! Elas tão doidas pra sentar e um pulo pra curtir! Hoje o gera que é grande, nós chamo pro desmatê-lo! Toca aí, DJ, o solido desmatê-lo! Chegou o fim de semana, toca meu piseiro aí! Elas tão doidas pra sentar e um pulo pra curtir! Hoje o gera que é grande, nós chamo pro desmatê-lo! Toca aí, DJ, o solido desmatê-lo! Para aí, então já tá ligado! Já tá lá, é só, vinha, paga! Enfinando rapidão e eu já tô querendo mais! Hoje eu tô no dezoito, elas tão doidas pra sentar! Hoje vai ser só que a doida se prepara! Chama a atenção! Olha o swing, olha o piseiro, macho! O melhor piseiro do Brasil, viu? Vai, vai! Olha o swing, olha a pegada, chama a quebração! Vai, aí quebra-a pegada, chama a bolsa! Bota pra tocar águeda! Lá, é só, vinha, tchau! Hoje tem vaquejada, piseira, toranha, só vi abraçando Se jogando pra mim, é bola gostosinha É muita fichinha, bebendo cachaça, balançando a raba Som de paredão, paredão, bota no pisão, é botão, pô Hoje tem vaquejada, piseira, toranha, só vi a dançar Se jogando pra mim, é bola gostosinha É muita fichinha, bebendo cachaça, balançando a raba Som de paredão, paredão, bota no pisão, é botão, pô Arrocha aí, bebendo cachaça, balançando a raba Som de paredão, pô Arrocha aí, bebendo cachaça, balançando a raba E essa é pra tocar no paredão, dá até mais Bora o patrão, tem mais produções Bota pra estourar, bota pra roubar no nirão E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e olhando pra aquele arroz Já tá de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço, quando ela senta no fogo Já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e olhando pra aquele arroz Gata de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço, quando ela senta no fogo Ela se garante, ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante, ela se garante Ela se garante, hein? Já tá bebendo, já bebeu demais Joga pra cima, vai menina Canal Romba e Oficial O Potência de Buritirama Bahia E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e olhando pra aquele arroz Já tá de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço, quando ela senta no fogo E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e olhando pra aquele arroz Já tá de atitude, já me deu maior moral Disse que eu não esqueço, quando ela senta no fogo Ela se garante, ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante, ela se garante Paredão do Gabriel Olha o parceiro Gabriel Ombro do Paredão Bota a galera pra dançar Bota esse pão Eita, menino Vai tocar em todos os paredões Chama na bota Olha aqui as invocações O moral Ela faz amor gostoso Fode com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Uma picadinha diferente Vem pra minha casa Eu tô na maldade Tudo pra fazer Vem, eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labir todinho Vai me labir todinho Eu quero ser Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labir todinho Vai me labir todinho Eu quero você Eu quero você só pra mim Eu quero você só pra mim Me chupa, me labe Me usa, vai Bebê, bebê E aí Eu quero ser O seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labir todinho Vai me labir todinho Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar todinho Vai me chupar todinho Eu quero ser Seu pirulite Vai me labir todinho Vai me labir todinho Eu quero você só pra mim Bebê Fizeiro Tchau Madeireira, pague, pio Sempre carnal, Mauro, Márcio Alô, Mônica Alô, Elayne Alô, Jaqueline É a galera do Madeireira, pague, pio Eu recomendo Passe lá Chama Canal Rô, Bahia Oficial O potência de Curitirama Bahia Asga Chama Olha o pizera, olha o seu Olha o pizera, olha o seu Atualizou, bebê Eu vou pôr soar e você pôr soar de mim Eu falei piseiro, vai, chama 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 que a pressão, vem Bora pra cima e chama aqui a pressão, vai Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando uma olhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho Que hoje o teu escurinho vai ser lá o vizinho E aí? Tu me pega com força Vai Chama Tô de miséria, viu? Eu faço louco de filha, com larga e carinho Nós dois no escurinho Vai Chama Chama Que a pressão Eu vou pôr soar e você pôr soar de mim Quando eu te encontrar em sequência de lábio Se eu vou pôr soar e você pôr soar de mim Quando eu te encontrar em sequência de lábio Vai Vai Chama Corre lá no Instagram e segue a banda Arroba Sfera do Piseiro, hein Segue a galera massa aí Arroba Ronde Fera Raizeira Fera Frosso Souza Gustavo Chama que a pressão Arrocha aí papai Atualizou Chama Madeireira Fave Pio Bora Márcio Arrocha aí Márcio Tamo junto, hein Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim E me dá balada, eu sou vindo roguesa Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando rai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Rai, ah Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Chama que a pressão E eu botando rai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando rai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando rai Até de manhã Ah, 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 ah Chama, vá Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Essa batadinha vai Até de manhã O melhor piseiro do Brasil, papai Chama do piseiro, vá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh É mais uma Repertório novo Vem com a sua era, vai Chama, oh, 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 oh Diana, make beijo Alô, rosa e veículos Agora, ó, a tópica robal Não vai propagar nada o teu beijo pra ninguém Quanto menos a pegada que tu tem E deixe off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar Canal Romba e Oficial O Potência de Turi te ama Vai Vem com a sua era do meu coração Vem Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Larissa, fecha A parte que me vê Não vai propagar nada o teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem E deixe off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar Tá logo não Vai assistir televisão E tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Ballin' out of land, oh, oh, Ballin' out of land, oh, oh. Chá, vai. Repertório novo. Olha, Gabriela, o palhaidão. Que é os divulgações, é o cara. Oh,holin' out of land. Chá, pegue o sério, vem. Oh, borrazão. Eu disse, ôi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala naquele mesmo bar Bota forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ôi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala naquele mesmo bar Bota forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá É no meu bobola que a gente fica louco Tá virando até umas horas No meu bobola, no meu bobola O ar bem é ladinho, no escuro e o nós namora No meu bobola, é no meu bobola Que a gente fica louco, tá virando até umas horas No meu bobola, no meu bobola O ar bem é ladinho, no escuro e o nós namora No meu bobola, no meu bobola Chama, bora Gabriel, o ombro do paredão Gabriel, o ombro do paredão O ombro do bobola Chama, abre o paredão e toca Fala aí, piso Eu sou, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala naquele mesmo bar Bota forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ô gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala naquele mesmo bar Bota forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá É no meu bobola Que a gente fica louco, tá virando até umas horas No meu bobola, no meu bobola Uma bem geladinho, no escurinho Nós namora no meu bobola É no meu bobola A gente fica louco, tá virando até umas horas Nós namora no meu bobola No meu bobola Uma bem geladinho, no escurinho Nós namora no meu bobola É no meu bobola Tchau Calço divulgações Chama Nós vamos pra Estúdio Pedro Fontenegro Arrocha aí, bebê Eu falei, corrom Salseira do Piseiro, viu Ô, meu laris fechou Ou várias mensagens Por favor, vale o rolê pra curtir Tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida É o que mais dá pena O cara deu de cabeça Arrocha aí Mas quem disse que eu tô sem coração Quer me pegar? Vou agora Namora Tô correndo Sapado pro fora Sapado por dentro Pra iludir Eu tô pronto Que é meu lar Vem sabendo Sapado por fora Sapado por dentro Chama Vou agora Namora Eu falei, piseiro Sapado por fora Sapado por fora Arrocha aí, vem Iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Sapado por fora Sapado por dentro Vai Próximo Dos teclados Os tarro na guitarra Tom Tom Chama Oh, várias mensagens pro pai Vários rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser Rol de vida É o que mais tá tendo Chama Tô com a dor de cabeça Dois no set Nemo Agora tu sinto Criança Quer me pegar Vou agora Namora Tô correndo Sapado por fora Sapado por dentro Pra iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Sapado por fora Sapado por dentro Quer me pegar E o que? Agora Namora Tô correndo Sapado por fora Sapado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Sapado por fora Sapado por dentro Tô tirpia Badeireira Padre piru Essa é show de carnaval Vai show Bora Raquel Gabriel Bora Raquel Rafael Chama na bola Depois que lindo Boicai Eu vou te levar Para dançar um forró E levanta a poeira Saponeira Rocha o nó Eu vou te levar Para dançar um forró E levanta a poeira Saponeira Rocha o nó Hoje vou dar riró Te vou amorar Tô dançando ao ladinho Pra lá e pra cá Hoje vou dar riró Te vou amorar Tô dançando ao ladinho Pra lá e pra cá Vem jogar pro maqueiro Na reboladinha E vem na macetada Que eu vou na botadinha Joga pro maqueiro Na reboladinha E vem na macetada Que eu vou na botadinha Joga pro maqueiro Na reboladinha Vem na macetada Que eu vou na botadinha Joga pro maqueiro Na reboladinha Ou vem na macetada Que eu vou na botadinha Que eu vou na botadinha Gostosa vai Vai trabalhando o vaqueiro A nossa equipe do carro Fora vaqueira Joga pro maqueiro Joga pro maqueiro Rapaz Chega pro maqueiro Rapaz Na reboladinha Chega pro maqueiro Vem na macetada Que eu vou na botadinha Que eu vou na botadinha Que eu vou na botadinha